Aleluia, glória, glória, aleluia Bom dia a todos vocês moradores aqui do Parque Flechal, centro de Guapimimim Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família Que você possa ter o sustento do Senhor, seja emocional, físico e ou espiritual nesta manhã A palavra do Senhor no livro de Romanos capítulo 5 versículo 8 diz assim Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí da sua casa Você ama o seu inimigo? Você gosta das pessoas que não gostam de você? Pessoas que até falam mal de você, pessoas que fazem coisas que você fica chateado E aí você pode até me responder, olha, mas é difícil, hein? A gente tenta Outras pessoas podem responder, olha, realmente não dá A pessoa fala mal de mim, ainda eu vou amá-la, eu vou gostar dela, vou ajudá-la Não, não vou Deixa eu dizer uma coisa para você Esse texto diz exatamente isso Que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores O pecado é o oposto de Deus O pecado é o oposto de Jesus São inimigos No céu não habita pecado E Jesus nunca pecou, muito pelo contrário Ele veio aqui para vencer o pecado Mas o texto diz que o seu amor é tão grande Ele dá prova desse amor de forma tão grande Que ele nos amou mesmo quando nós estávamos do lado contrário dele Jesus certa vez disse, olha, o que vocês estão fazendo demais se vocês saudam apenas os amigos de vocês? O que vocês estão fazendo demais se vocês conversam, vocês ajudam só os seus amigos? Por isso, o exemplo de Deus é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem Porque foi isso que ele fez na cruz O homem, a humanidade, se separou de Deus Se distanciou de Deus Tornou-se inimigo de Deus E a prova do amor desse Deus Foi nos amar mesmo nesse momento Mesmo nessa situação Mesmo com o pecado Como o nosso Senhor e Salvador E a prova desse amor foi a sua morte de cruz A prova desse amor foi se entregar por nós Pagar o nosso pecado Pagar a nossa dívida E abrir agora um caminho Que nos leva a reconciliar-se com o Pai Nessa manhã, nessas breves palavras Queria dizer a você que a Bíblia diz que todos pecaram Estão afastados da presença de Deus Se todos pecaram Significa que esse texto é para todos nós É a prova desse amor Esse amor grandioso de Deus É para todos nós Todos nós somos alvo dessa prova de amor Agora nem todos nós Aceitamos ou queremos essa prova de amor Porque Jesus disse Aquele que quiser Aquele que quiser Pode ir a Ele Pegar a sua cruz e segui-lo Quero perguntar a você Nessa manhã Você quer Você quer Esse amor Que foi oferecido gratuitamente A você Basta simplesmente você Orar Entregando a sua vida A sua família Nas mãos do Senhor É uma oração muito simples E talvez você esteja pensando Mas eu não preciso ir em uma igreja agora Não, você não precisa ir Em um culto Você não precisa ir em uma reunião Aí na sua casa Você pode se reconciliar com Deus Passar do lado contrário de Deus Para o lado a favor de Deus Por intermédio de Deus Cristo Essa não está muito simples Quando você diz assim Olha, Pai do Céu Nessa manhã Eu reconheço Os meus pecados E que Ele me afasta de Deus Por isso eu peço perdão Por esses pecados Por isso eu peço Que o Senhor Jesus Venha me salvar E por isso eu reconheço Que Jesus A partir de agora É o meu Senhor E o meu Salvador Eu te peço agora Socorro Eu te peço agora Vem E entra na minha casa Em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração Nesta manhã Eu quero dizer E declarar sobre a sua vida É o batismo do Espírito Santo Que vem sobre todos aqueles Que confessam a Jesus Como Salvador Tem essa promessa Do recebimento Do seu Espírito Ai e Eu te peço agora Eu te peço agora Eu te peço agora Obrigado.